Olá, meus queridos, tudo bem? E hoje, aqui na Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe, eu não vou falar sobre receitinhas, e sim, vou falar do mais novo mimo, digamos que o meu ajudante aqui na cozinha, e vai ser o ajudante de algumas receitas minhas também, é o liquidificador Robust da Cadence. Mas antes, para você que não é inscrito, que está chegando agora, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal, e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo ver, conhecer esse mais novo mimo aqui da cozinha. Eu vou abrir aqui a caixa, lógico que eu já vi, né, como que ele é, para ver se estava tudo certinho. Então, meus queridos, olha o tamanho do copo, é muito grande, olha que lindo que é. A capacidade desse copo é enorme, são 3,3 litros de capacidade, e ele vem aqui com o filtro, olha o filtro, para você fazer, quando você fizer suco, já vai sair coado, sem o bagaço e sem as sementes. Olha, meus queridos, o tamanho, ele é bem robusto mesmo, é lindo, e olha só, ele tem mil watts de potência. O copo é em acrílico, bem resistente, tem aqui uma alça aqui com um ótimo manuseio. Eu vou tirar agora, eu vou tirar agora, a outra parte. Olhem o tamanho, meus queridos. Aqui tem a tampa, vou colocar aqui, a tampa. A tampa tem essa parte aqui, e ele veda quando você gira. E essa tampinha aqui, que é encaixada na tampa, deixa eu ver se vai dar para mostrar a vocês. Ela também tem medida. Deixa eu ver se vai dar para mostrar a vocês. Ela tem medida aqui e aqui. Dos dois lados, 30 ml e 50 ml. A claridade do Tadano, para mostrar para vocês direito, ó. Olha o tamanho da parte do motor. Gente, e o melhor de tudo, tem 12 velocidades, além da função pulsar aqui atrás. Eu vou soltar aqui o fio. Meus queridos, eu soltei o fio, só que ele não tem aquela parte de você prender o fio, ou nem de enrolar o fio aqui na parte de dentro. Mas, tem como você enrolar o fio nessa parte aqui, para poder você guardar. Aqui, eu vou enrolando o fio aqui. Olha só. E tem como você guardar, deixar o seu fio aqui escondido. Gostei muito desse liquidificador. Esse liquidificador é muito diferente dos outros liquidificadores. O meu liquidificador antigo, ele só tem a capacidade de um litro e meio. Então, quando eu ia fazer o pudim, se eu fosse dobrar a receita, eu teria que fazer que bater o pudim duas vezes, porque a capacidade do outro liquidificador meu não dava para bater as duas receitas de pudim. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou lavar o copo e vou fazer um suco e vou fazer o teste para mostrar para vocês. Bom, meus queridos, eu já lavei o copo do liquidificador, já lavei o filtro, já lavei a tampa. Eu não mostrei para vocês a tampa que tem essa parte aqui, ó. Para o manuseio fica bem melhor, porque você tem apoio aqui, dessa parte, para você puxar ou tampar o copo do liquidificador. Olha o tamanho das paletas dele. E aqui tem as medidas, os ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litro e por aí vai. Esse copo, ele é fácil de encaixar, ele não tem trava, colocou, vai funcionar, precisou tirar o copo, não precisa girar nem para um lado nem para o outro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o lugar que eu vou colocar ali no filtro, a polpa da graviola. O filtro já está encaixado, eu vou colocar a polpa da graviola aqui. Olha a polpa da graviola, eu vou colocar aqui dentro do filtro. O bom é que já vai sair o suco coado. Vou colocar a água. Vou fazer só um pouco de suco. Vou fazer um litro de suco. Reparem que eu coloquei a água dentro do filtro. Lógico, por ser filtro, ele tem os furinhos mínimos. E a água aparece aqui e fica dentro do filtro também, no mesmo nível. Agora vamos ouvir a potência do liquidificador. Eu usei só a primeira velocidade, achei ele um pouco silencioso. Não é aquele liquidificador que é muito barulhento, não. Agora eu vou tirar o copo do liquidificador, vou girar para essa parte aqui. Eu gosto sempre de colocar apoio na tampa, independente do liquidificador que seja. Porque pode ser que a tampa saia, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês, que eu achei assim, curto, foi o fio. Eu achei um fio um pouco curto, mas é só ficar perto de uma tomada. Eu vou despejar aqui o suco. Já está totalmente coado. E agora eu vou adoçar a gosto. Adocei o suco a gosto, ficou uma delícia. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar a tampa e vou mostrar para vocês a parte que ficou coada do suco da polpa da fruta. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha lá, meus queridos. Deixa eu ver se dá para melhorar mais a iluminação para poder mostrar melhor para vocês. Olha a parte que ficou coada do suco, meus queridos. Se você estava pensando em adquirir esse copo de liquidificador, vale muito a pena, porque eu mostrei tudo para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção e companhia e até a próxima.